E aí galera da Elite Clássico, esse aqui é o Edric e estou trazendo para vocês mais um vídeo de Obscure. E vamos continuando de onde nós paramos. Como dá para ver, eu fiz umas mudanças, então talvez esteja um pouquinho mais difícil para ler. Eu espero que não. Recomendo vocês colocarem em full screen para conseguirem ler um pouquinho melhor. A legenda vai ficar bem pequenininha de tudo, vai ficar sempre bem pequena. Então aqui, pelo menos nessa parte do jogo, esses textos que são mais imagens, eles vão ficar melhor para se ler. Mas os outros, como falas dos personagens e tudo mais, eles vão ficar bem menores, como dá para ver aqui. Ainda dá para ler, mas vai ficar bem pequeno. E por que isso? Porque eu descobri que é isso que está atrapalhando na sincronia da voz do jogo. Então para impedir isso, eu tive que fazer dessa forma. Tive que mudar a resolução do jogo. Que aí assim, nessa resolução, ele funciona sem ficar dando aqueles problemas de áudio que a gente estava vendo nos vídeos anteriores. Então, é um sacrifício que vamos ter que fazer, mas tudo bem. É algo ainda assim válido. Bom, vamos entrar aqui. Vai iluminando as coisas aqui para a gente. E essa parte do jogo eu já sei. Aqui, se você for explorar, vai ver que ali em cima tem como se fosse um trilho em cima dessa estante. Então, o que dá para fazer é isso daqui. Vamos colocar essa alavanca. E aí vai habilitar, vai abrir, para dizer, nessa parte. Para que possamos descer esse caminho novo. Agora, para cá, tudo é mais novo para mim. Quer dizer, menos o que a gente vai ver em uma cutscene. Vai ter uma cutscene aqui agora nessa porta. E depois dessa cutscene, o resto é tudo novo para mim. Tenho que sair daqui. O Freedman está no caminho. Você está bem? Você parece que você está aqui. Vou ficar melhor quando eu estiver daqui. Vamos, corre-se. Ok. É o Freedman. Oh, não. Oh, não. Os textos ainda estão um pouquinho. Ou melhor, o texto está funcionando normal, mas é o áudio. Ele está um pouquinho atrasado ainda em algumas falas, mas isso daí é do próprio jogo mesmo. Então, acaba que dá esse bug mesmo. Hey, o que aconteceu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, vou tentar usar aqui. É inútil. Tá, vamos ver se consigo. Oh, tem um alicante ali. Se você sabe. Ela era bem menor. O que é isso? É inútil. É inútil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos encontrar uma solução. Agora que temos os cortes, podemos ver o lugar onde o Freedman faz o seu trabalho. O que é isso? A infirmaria. Ela está com o Freedman. Ela nunca vai nos ajudar. Não há escolha. Nós só temos até o sol. Depois disso, estamos por isso. Tudo bem. Tudo bem. O que é isso? Uma latinha. Tá bom. Aqui para dentro não vai ter nada que a gente possa fazer. Então, vamos ver o que tem. Uh. Interessante. Vamos pegar esse alicate extremamente grande. Imenso. Ainda temos essa barra de metal, mas vamos usar um alicate. É inútil. Como que é inútil? Usa aqui. Isso. Agora sim funcionou. Tá, recuperei minhas coisas. Ótimo. Então, já estou com as minhas coisas tudo de volta aqui. E agora eu vou andar com você. Não, não é para examinar. É para entregar para ele. Pode ficar com isso. Eu vou ficar aqui. Ok. Eu estou com você. Não vai ficar em lugar nenhum. Você vai vir junto comigo. Isso aqui eu vou te entregar. Eu vou ficar em lugar. Tá vendo? Nada de interessante. Interessante isso também. É meio sarcástico que eu acabei de falar, mas deu para entender. Tá. Entrega isso aqui para você. Tem mais alguma coisa aqui que eu preciso? Granada de luz não. Granada de luz é minha. Perfeito. Perfeito. Bom. E esse aqui é o Kenny. A habilidade dele. O que você está fazendo com isso daí? É isso aqui. A habilidade dele é essa. Como dá para ver aqui. O circuito abre porta. Hum. Eu lembro que tinha. Ah tá. Lembrei como é que é. Essa aqui que é a habilidade dele. Ele é atleta. Ele faz. É diferente da outra. E ela é forte. Ele corre. Então tem a sua funcionalidade. Ele não é tão ruim assim. Tá. Vamos ver agora. Eu tenho que ir na enfermaria. Estou fechado ali. E liberamos o último personagem. Sobrenome Matthews. Kenny Matthews. Nasceu dia 30 de junho. Ele é de 1984. O professor principal é o Sr. Walter. É o professor de todo mundo. Não sei nem porque colocar isso daqui se é o mesmo jeito. Todo mundo. Tá bom né. Trabalho irregular. Vamos lá. Ele não deveria ser. Não deveria considerar o basquete como o único tema capaz de despertar seu interesse. Atitude discutível. E deve ser vigiada. Algás não são. Algazarras. Tá meio difícil daí. Algazarras não são uma disciplina. Aperte a tecla de aptidão especial para correr. Ou seja, eu posso correr com ele. Estudos desportivos é a opção acadêmica dele. Graças a sua excelente aptidão física. Kenny está especialmente hábil para os esportes. Mas também está hábil para quase vir a óbito. Vou usar esse aqui nele. Tá, vamos ver se tem mais uma coisa. Mais nada? Tem mais nada para a gente aqui. A porta aqui. Ela está trancada. Vamos ver essa outra. Está aberta. O que eu estou fazendo sozinho? Eu não sei. O que é isso? Ok, vamos continuar com você. O legal é que está ouvindo o chiado do microfone dele enquanto ele fala. Fica um zzzzzzzz. Aberto o revolver. Eita, Priula Eu tava esperando o pequenininho Calma Agora sim Eu não esperava esse grandão Atira nele Atira que eu tô recarregando aqui Isso, boa Que equipe Tá, vamos trocar Você ainda tá mal das pernas? Eu te curei Tá bom, vai Vamos mais um aí Temos aqui Interessante isso aqui Posso subir por aqui Mas eu também posso Esse aqui ele vai Não, ele vai fazer outra coisa Ele não vai me dar a opção de puxar? Não Tem nada que nos deixe aqui Tá, eu achei que ele poderia me dar uma opção aqui De empurrar Pelo visto eu não tenho essa opção Empurrei ele O único que eu consigo empurrar é ele Vamos ver Eu tenho que ir pra enfermaria Mas ali tá fechado Se eu conseguisse ir dali Eu não sei se tem alguma coisa a mais Que eu tenho que fazer Pra poder liberar Esse aqui é o problema Tá, aqui aparentemente Não tem nada mesmo Aqui ele já sobe sozinho Será que Não tem nada Não tem nada Para nós aqui Tá, vamos ver E o Pica Ou é pra tu subir Coloca pra ele Ver se agora vai ter alguma opção De empurrar Tá, preciso de uma ferramenta Para baixar a escada Ah, tá Como é que uma barra imensa Não vai funcionar Tá bom Então não vai funcionar Vem comigo Ô Vem comigo Vai ficar pra trás Vai ficar pra trás, hein O Oxia vai ser esquecido Esses são os dois personagens mais rápidos O Kenny é o mais rápido de todos E depois dele É esse daí que eu esqueço o nome sempre Que é o 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 Ele mostra o nome ali embaixo Quando troca Eu não tinha Lembrado disso Tá, vamos precisar voltar Por aqui mesmo Tem alguma coisa pra cá Acho que não Vamos ver se é aqui Tem Problema é que por aqui Não vai adiantar muita coisa Voltar Não adianta nada Voltar pra esse caminho aqui Esse caminho daqui Ele é só um caminho Que vai ligar naquela parte Que não tinha nada Tá, meu novo local de encontro É ali embaixo Nas prisões Tá trancado Ainda Tá, vamos ver que eu encontro Por aqui Eita Sai Isso Tomou Dá pra você sair da frente Obrigado Pra cá não tem nada Eu sempre gosto de verificar Tá, vamos ver aqui Continua trancado Tá Onde que eu posso ir então Porque eu tenho que ir pra enfermaria Trancado Pode ser que por aqui Eu consiga vir Tem uma voz aqui Tá, tá trancado aqui Se eu fizer Isso daqui Será que funciona? Não Não é igual os outros Uma pena Tem porta que dá pra abrir assim Esse daqui não dá Infelizmente Tem nada por aqui Pra cá Tá trancado Pra onde que eu tenho que ir? Essa é a minha maior dúvida Tá, eu Eu vou voltar tudo ou não? Então porque não vale a pena voltar tudo Alguma coisa que tem pra cá Bom Vamos descer aqui de novo as escadas E ver o que que é A garota lá Ela pode dar umas dicas também Vou ver com ela Qual dica que ela tem pra dar Tá bom Qual dica que você tem? Nós temos que correr e sair do basement Uau Que dica Vamos mover Fica aí A porta também tá trancada Tá Entendi que por aqui não tem nada Não tem nada para nós aqui Hum Preciso... Se eu subir aqui Tá Vamos tentar de novo isso aqui Se Eu subir aqui E usar isso aqui Era isso o tempo todo Agora vamos lá A lógica Na outra visão que tinha lá Era o Um bastão imenso que ele tinha Aqui É uma coisa minúscula Tá bom Eu posso respirar de novo Eu só sei que tem alguma coisa Ainda tem alguma coisa por aqui Umas coisas brilhando Umas coisas brilhando Espero que aqui vai ter alguma coisa Vamos ver se aqui tem Quero ver se tem algum item aqui Ele disse que ainda tem alguma coisa aqui Tá Não tá vendo nada de interessante Tá vendo alguma coisa de interessante Aqui são os portões Tá Eu vou usar isso ao meu favor Aqui é uma janela, né Uma janela Hum Tá É um portão Daqui Óbvio Mas eu posso abrir ele Tá Não tá vendo nada de interessante Fica assim E aí se ele vê alguma coisa de interessante Eu tenho uma noção Eu não sei se pra cá tem alguma coisa Deixa eu ver se aqui pro lado tem Não Tá Se eu seguir por esse caminho aqui Por onde que ele vai me levar Pra essa sala que eu não Hum Tá Ali tá dizendo que tá trancado Antes de entrar nessa porta aqui Quero ver o que que tem pro outro lado Será que tem alguma coisa que pode ser útil Obrigado pela dica óbvia Tá Posso vir pra esse lado Pergunta é Quem vai ter por aqui Hum Eles voltam pra cá Interessante Tá Aqui voltou a ser o nosso ponto de encontro Eu espero que o Wixon possa nos ajudar Tomara, né Tá Pra onde que eu tô indo Pra esse lado ou não Pra outro lado Tá Se eu seguir Por baixo que eu vou ter que ir Eu vou ter que fazer um caminho longo Tá Vamos lá que você tá Não tem nada pra nós aqui Não tem nada pra nós aqui Esse canto não vai ter Esse canto daqui O que a gente faz essas barreirinhas Coisa inútil Segue reto aqui Bora Tu não é atleta Corre Corre Tu é atleta Se a Shannon estivesse aqui Ela iria poder ajudar Essa voz Eu já ouvi ela em alguma Esse cara eu acho que eu conheço Ah, trancado Tá bom Eu sei que tem alguma coisa Saiba que tem alguma coisa Aonde? E olha Ele sabe que tem alguma coisa Mas ele não tá vendo nada de interessante Então vai ficar um mistério O que que tem ali Eu achava que aquela porta Tinha alguma coisa Devia ter ido antes dela Tem que ir na enfermaria agora Portões estão trancados Eu posso ir no dormitório Primeiro eu vou aqui na enfermaria Aqui eu vou levar Nas salas de aula Vamos ver aqui O que que são os elevadores Que leva pra enfermaria Que é lá em cima Isso daí é o suficiente Para me ajudar Perfeito Enfermaria é Aqui Vamos entrar então aqui Tem coisinhas a fazer com Oh Hey, Miss Wixson Mas você foi infectada That bastard Freedman Did it Herbert, you've gone too far You need to find the antidote Freedman has an antidote? Where? In the basement The lab The big door In his lab? Right? But how do we get there? The other entrance The gardens An entrance in the gardens? A different one? Leonard Don't let him go Forgive us Wixson Wixson Essa foi de arrasta pra cima I just knew there was something else There's nothing left for us here Perfeito Tá Eu vou ter que ir pra lá Hum Tá bom Vou ter que ir Vou ter que ir primeiro Eu tô aqui na enfermaria Eu vou ter que ir pro outro lado Pra eu acessar o outro lado Eu posso tanto por aqui Como vai tá fechado ali atrás Eu vou ter que passar pelo refeitório Tá Eu vou tentar É que eu tenho Eu quero ir nos dormitórios Pra dar uma olhada Tá Eu vou voltar por aqui Só pra Dar uma averiguada Verificar certinho Aqui tava trancado antes Tá Fazer isso não vai adiantar Isso aqui também não vai adiantar Sabe que vocês também podem Muito bem fazer Isso aqui Pra poder abrir isso Pode muito bem tentar Isso aqui Funciona Tá Deixa eu só fazer uma coisa Na verdade Entregar tudo pra ele Eu troco de personagem Fica com você Esse daqui Fica com você Esse daqui Fica com você É só isso mesmo Assim fica todo mundo Um pouquinho mais protegido Melhor Tá Eu posso vir por aqui por trás também Se eu não me engano Mas apesar de que Está fechado ali Não vai adiantar muita coisa Agora que eu tô pensando Não vai adiantar Melhor ir no dormitório Porque não vai adiantar muita coisa Eu passar por ali Eu posso ir no dormitório Que não vai adiantar quase nada Ou melhor Não posso tentar ir pelo refeitório Passar por trás Tudo Pra tentar chegar do outro lado Mas não vai adiantar nada Então mais vale Eu ir pelo dormitório Vou pegar o caminho dos dormitórios Não é por esse lado É pelo outro lado Isso Vamos ver Se eu deixar ele descansar um pouco Consigo voltar a correr Interessante Tá, vamos fazer isso então Podia ter teleportado Para o ponto de encontro Era mais fácil Ah, mas já fiz isso Tá, ele ainda não está cansado Hum Para cima Vamos ver Aqui Pronto Esses portões não estavam abertos antes? Eu não lembro Tem esse aqui Que vai levar para os dormitórios Eu vou deixar aberto Opa Tá, vai ter alguma coisa aqui Vai ter alguma coisa aqui Então melhor fazer isso aqui Opa Não parece tão comfy aqui Tá, o mapa da área Isso Oh Você Obrigado pela ajuda O gênio aqui O gênio aqui Ele resolveu Parar para recarregar Se eu tivesse com outro aqui Seria melhor Porque o outro Ele dá para abrir Bebida energética Perfeita Tomou pouco dano, né? Tomou quase nada Quem tomou foi o outro ali Mas vai sobreviver Ali tem um bicho Uma estatua Eu sei que tem alguma coisa aqui Tá, ainda tem alguma coisa aqui Ótimo Tá, vamos examinar porta por porta É melhor Peguei Peguei É só uma coluna Tem para dois lados Esse lado aqui E o outro Vamos ver o primeiro desse lado Calma Tá, tem esse aqui Que eu posso pegar para mim Tem som da espinhada Tá vendo nada de interessante O cano de chaminé Isso aí vai ser quebrado, não vai? Não tem nada para nós aqui Tá, não tem nada para a gente aqui Essa música Tá, porque que eu acho que Eu acho não Eu sei que tem alguma coisa Deixa quieto, vai Vamos fingir que Por enquanto não tem nada aqui Tá, esses são os dormitórios Sai Sai Tira o desgrame Mais algum? Tá, deixa eu ver como é que você tá Tá bem ferrado Ótimo Pegar um CD é sempre bom Uma carta aqui que Eu pulei a carta Eu acho que foi isso Essa carta aqui que eu peguei Vamos ver Emitido pelo gabinete Max Smith Documento oficial de aprovação de obras Número... Não, não foi isso aqui não Artigos de jornal Referente aos desaparecimentos Se eu não me engano Foi isso daqui Que eu consegui desbloquear Não tem mais nada aqui pra gente Bom Eu não faço a mínima ideia Do que que foi Então Salvar Aqui Salvando Agora eu quero carregar Esse save anterior Vamos ver aqui em documentos O que que tinha É, foi realmente isso Esse é o melhor jeito de saber Quando passou alguma coisa direto Então realmente Foi isso daqui que eu peguei Recortes referentes aos desaparecimentos É que é aquilo Eu não confio muito na minha memória Tá Tatueta De mão nas costas De mão nas costas Uau Que cheado Ah É o microfone dele Eu me incomodo com isso Foi mal Tá Esses dois lados aqui Estão Ok Temo da frente agora Vamos ver O que que tem Nesse Da frente Por esse lado Sim Por esse lado aqui mesmo Que são os banheiros É o banheiro Feminino Esse aqui Eu tenho alguma coisa aqui Tá, tirando esse aqui Tem mais alguma coisa Eu sei que tem alguma coisa Hum Não tá vendo nada Isso aqui é alguma coisa que eu posso Não, não é Tem alguma coisa aqui atrás Acho que não Mas sempre bom verificar Ah, não tem nada aqui atrás Dá pra entrar aqui Não, então Não vai ter como É, tem essa bebida energética Não tem mais nada aqui Ótimo Não tem mais nada aqui pra gente Eu verifiquei os dois banheiros Deve estar positivo De que não tem Trancado Como é que você tranca um banheiro? Quer dizer Eu sei como Mas Por que você tranca um banheiro? Abre Faz nem sentido Trancar um banheiro E se alguém precisar usar? Tá 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 Trancado Vai entender Tá, mas tem as escadas Na direita E essa porta aqui na esquerda E tem Essa munição Tá, não tem mais nada aqui Não tem nada aqui pra gente Mas Tá com a pistola na mão Trancada Deve estar trancada Não gostei disso Parece estar trancada Essas duas portas Estão trancadas Antes de eu ir pra essas escadas Quero vir primeiro pra cá Meio perigoso Ainda bem que eu carreguei o jogo aqui Por garantia Tá, eu só vou precisar verificar tudo de novo aqui Ou seja Verificar que isso aqui tá fechado Vou ter que voltar ali pra pegar tudo de novo Eu de menos Digam-se de passagem Pega isso aqui E Pega isso aqui Pronto Ele tava ferido Ele não tava ferido assim antes Ou tava Não faço a mínima ideia Ah, tem mais uma bebida energética aqui Trancada Batata trancada Batata trancada também Agora vamos com calma Primeiro você vai recarregar Solta ele Sai Mais um e tu gera Atira nele Eu não entendo isso Eles ficam só Observando Tá, você tá precisando de muita cura? Não Quer dizer, sim e não Eu sei que tem alguma coisa Outro Tá, você tá vendo o que? Granada de luz É bem útil Eu só sei que tem alguma coisa Outro Tem, ele já tá encontrando Ótimo Não tem mais nada E ótimo Pequeno aposento do canto Para os ratos Sai Deixa eu ver esse livro Eu quero ver ele Mesmo que não dê pra pegar Maneiro Tá, o que a gente vai encontrar Por aqui Vamos lá usar Por mais que Não vale a pena Ficar usando esse daí A toa Prefiro usar Tá, eu sei que não tem nada aqui Mas eu gosto de ficar Verificando cada coisa Mania que eu tenho Tá, vamos aqui pra cima Não tem nada aqui pra gente Não tem nada aqui pra gente Aqui vamos abrir pra ver o que tem Não tem nada aqui pra gente Não tem nada aqui pra gente Pra deixar um pouquinho mais agressivo E tudo mais Nós jogamos nessa opção De gastar em pouca bala Gastar em muita bala Seria muito agressivo Alguém aqui? Tá Aparentemente Aparentemente sim Ainda bem que eu te curei Não é? Ainda bem Tá Tem isso aqui Eu botei o zap Perfeito Eu só sei que tem alguma coisa Outro Não sei o que você encontrou Mas Provavelmente munição Não tem nada pra gente aqui Não tem nada pra gente aqui Não Sai fiote Eu detesto que fique na minha frente Devia ter como empurrar as pessoas Seria bem melhor Tá, vamos ver Pra cá Eu já vasculhei Vamos ver o que tem Pro outro lado Que maravilha Não parece muito forte aqui o chão E é pra Esse lado Que eu tenho que ir Não tem nada aqui pra gente Não tá vendo nada de interessante Essa porta parece estar trancada E esse aqui parece ser um local seguro Pra eu salvar o jogo E também É o local que Eu vou finalizar Este vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de passar No meu canal principal Que tá aí no link Na descrição O primeiro link Não esqueçam também De passar aqui nos outros dias Pra ver os outros vídeos Dos membros da Elite Clássicos Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos Não esqueçam de ver